Se gritar, eu retalhe a sua cara. Vamos lá, passa a bolsa pra mim, vagabunda. Eu mandei passar a bolsa. Por um momento, eu pensei que era um dos UFOs. Você está aqui, pap? Isso não é news. Eles estão caindo todo o céu. Posso te dar algo, pap? Não, Clyde. Eu estou apenas esperando o novo arrival. Você quer nos colocar a bolsa no trás, pap? Não. Então, eu vou deixar isso aqui por um tempo. Eu não sei. Eu preciso de 10 dólares, man, para um copo de café, bro. 10 dólares para um copo de café? Sim, man. É muito caro. Ei, o que eu posso dizer? Isso é um negócio. Sim. Eu vou dar uns quantos pesitos aí. Sim. Não beijing. All right. Obrigado. O que você está fazendo lá, porque você vai acabar de volta à prisão. Ah, pap. O que você está fazendo lá? O que você está fazendo aqui, Jake? Onde está ele? 119 Alderman. Ok. E eu estou procurando um dos nossos irmãos. O nome é Manny. Onde está ele? 131 South Street. Se nós voltarmos, se nós voltarmos, se nós voltarmos, é o final de você. Você entende? Ok? Eu vou dar uma break. Vamos. E o que você está fazendo? Onde está ele? E aí e aí e aí e aí e aí uma hora, Shanta, você pode me trazer uma hora, se você quiser. Nós podemos fazer isso, e vamos ter um momento. E vamos praticamente a hora de ir. Ok? Então, temos a panela aqui, Juan Sonsu alumno. O que é? 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 O que é assim? Sangue bem? Só um Jorge agora. Oi? Tudo bem? TAMBANDO, E aí my drapeiro. Muito obrigado por agradecer e dirente de todos. Quero dizer, amigo, e dirente da mente, character, everybody, obrigada, por virwind. Obrigada, foi bem. Não? Não. Ok, eu quero falar sobre vocês, como vocês se sabem. Estou colaborando. Estou trabalhando. Estou trabalhando juntos. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu sou o deputado doixo do exegado, E aí eu fui o executivo artístico diretor da família, e eu conheci Lou através da mesma processo, e Lou era uma vez o executivo artístico diretor da família. E então eu tomo isso e eu conheci Ana através de uma audição. E basicamente é como nós conhecemos. Ok, vamos abrir os olhos. Você é um pouco quieto? Ou é só eu? É só eu? Eu senso isso. Eu sinto isso. Eu sinto isso. São Suu, você olha muito bem naquele monitor. Olha você. Olha você. Você vê você? Você vê você? É bom. Então, muito bem. Como atingir, 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 atingir. Ok, o que é a deal com atingir? Por que atingir é tão bonito? Por que estamos pensando em falar sobre isso? O que é a deal com atingir? Porque todo mundo em New York é um atingir. Sim ou não? Bom, nós somos atingir. Nós somos atingir. Nós somos atingir. Nós somos atingir lógica écar apps de fra covering. Nós somos atingir học coisas eعبد van Рor. Mas nós somos atingir, sim. Nós somos atingir. É... Nós somos atingir, mano? é trov情. Asowares. O que é isso? O que é isso? Meu memória é impecável. Eu não gostei desse shot. O que é isso? Não é sobre mim. Ok. Não é sobre mim. É sobre o pessoal, certo? Ok. Eu quero falar sobre o seu trabalho. Como as palavras vem para você? Como você faz a página? O que você faz? Eu posso falar do processo. Eu posso falar de coisa amanhã. Eu posso começar a escrever, eu tenho a play, eu tenho a script, eu tenho a char communism. Como você colocaram ele? Eu estou inspirada em pessoas em geral. Como você pode me fazer isso amanhã. Você pode me fazer isso amanhã, eu posso escrever a accompaniedagem. Eu posso escrever uma回é na minha mente, e eu tenho a chorar. Como é que você tem? Eu posso escrever uma回é ou um filme em um mês. Um mês? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Eu sou conhecido para fazer isso, sim. Porque você trabalhou 25 plays? Mais do que. Mais do que. Mais do que 25 plays? 5 anos de vez em vez? Você tem sido bem aqui? Você tem sido bem aqui. Você tem sido bem aqui. A Pan-America Award, você sabe? Eu só ganho um award, o que é? O Latino Long Island Film Festival. Você tem um momento que você esquece. Você está ficando muito bem agora, né? Você está ficando muito louco agora. Então, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto